E aí E aí Cuidado O caralho Mais um no meio Mais um no meio Tá no meio Relaxa Valeu Valeu Eu não vou matar ele Tem arma? Você tem bang Zigg? Tenho, posso bangar aqui Você tem bangar eu pongo Paguei Cinco queijo Cinco queijo Valeu Valeu E aí E aí